Vamos falar um pouquinho de praticidade agora, principalmente nesse período? Pois é, eu estou aqui para falar da Salivari, a Salivari que tem me salvado nessa quarentena e também nos outros dias antes da quarentena, a Salivari que são comidinhas congeladas com gosto de comida caseira, então o pratinho, o pratinho que vem da Salivari congelada ele já vem prontinho, já separadinho com o arroz, com alguma carne, com um complemento para a gente colocar no micro, então a gente coloca oito minutos no micro e ele está pronto e com aquele gostinho muito caseiro, uma comida de qualidade que eu recomendo porque eu faço uso aqui na minha casa e tem facilitado a minha vida mesmo porque a comida é muito saborosa e é muito prático, só coloca no micro-ondas oito minutos e está prontinha a comida, sem a gente precisar largar todas as atividades que a gente já está fazendo em casa, tanto para trabalho quanto serviço de casa é um período que a gente está dando conta de muita coisa e tu ainda ir para a cozinha, muitas vezes a gente não tem tempo para ir para a cozinha ao meio dia então a gente pode contar com um almoço muito saboroso da Salivari que faz a entrega na sua casa com toda a segurança tem um cardápio maravilhoso para a gente escolher, para todos os gostos, não é? e a gente pode comprar com toda a segurança fica aqui algumas imagens da Salivari para você fazer o seu pedido e aí e aí e aí e aí e aí e aí